Olha, a figura do vice do nosso país, nos últimos tempos, ela vem sendo muito valorizada. O Silval, que hoje é governador, era o vice do Blairo. Vai seguir os mesmos passos? Como é que está essa estratégia política do nosso vice-governador, Chico D'Auto, hoje? Nós temos um projeto no PSD, um projeto que eu lancei e estou dedicado a ele. É construir a oportunidade do PSD oferecer a candidatura riva para o governo do Estado de Mato Grosso em 2014. E ele muito, competentemente e com prudência, sempre pede a todos os companheiros do partido, e eu concordo com isso, primeiro vamos trabalhar durante esse mandato, eu como vice-governador, ele deputado, os demais, os federais, estaduais, prefeitos, vices, vereadores, vereadoras, prefeitas, para que o partido tenha condição de disputar a eleição de 2014. E a minha disposição é estar como vice-governador para apoiar essa candidatura, eventualmente se o companheiro governador, o senhor Albarbosa, resolver sair para uma candidatura em 2014, e eu vier eventualmente assumir como governador, eu também vou ser o governador para apoiar uma chapa de sucessão. E pelo meu gosto pessoal, riva governador, e se o Silval sair para o Senado da República, seria a minha chapa ideal.